Fala galera, beleza? Sou o Eric Lodete e hoje vamos conversar um pouquinho sobre aplicação E essa aplicação que eu vou fazer vai ser a aplicação do colorido A gente está fazendo esse projeto aqui, fechando as costas do meu amigo Inclusive eu já sombrei algumas partes, né? E já comecei a pintar Solta um pouco as costas A parte de cima aqui, né? E hoje a gente vai fazer essa parte de baixo E queria mostrar aí pra vocês como que eu faço pra aplicar, tá? Mas antes, pessoal, eu queria pedir pra vocês Curtir aqui o nosso canal Se inscrever aí também no canal Compartilhar pra quem precisa Porque pra mim conseguir disponibilizar mais vídeos aí pra vocês Eu também preciso da ajuda de vocês Curtir os vídeos, compartilhar E ajudar o canal a crescer Pra eu conseguir fazer os vídeos aí E ajudar vocês cada vez mais, tá? Eu estava olhando aí nas configurações do canal E percebi que mais de 60% das pessoas que vê os meus vídeos Não segue o nosso canal E também não curte, tá? Então, da mesma forma que eu consigo ajudar vocês aí De alguma forma Eu peço encarecidamente pra vocês me ajudar também Pra mim conseguir também disponibilizar o meu tempo Pra fazer mais vídeo pra vocês, beleza? Então eu vou posicionar a câmera aqui Dar aquela ajeitada Pra ficar mais fácil a visualização aí pra vocês Vamos lá Vamos pintar essa tatuagem Ó Então Vou fazer o seguinte Essa tatuagem ele já tem, né? Uma fênix aqui ele já tinha Não foi eu que fiz E essas partes aqui Eu vou fazer como se fosse um ouro Igual a parte de cima Que eu mostrei anteriormente aí no vídeo Então, essa parte aqui É como se fosse um adorno, né? Com uma joia e tal Então eu vou vir com essas cores aqui Que lembra, né? Um dourado quase envelhecido, né? Eu vou vir com essas duas da Everlash Essa, se eu não me engano, chama Dirt E essa é Copper, se eu não me engano Um amarelo canário, né? E esse amarelo ouro aqui da Easy Globo Então são todas as tintas nacionais da Electric, tá? Essas tintas são um pouquinho mais grossas É mais difícil um pouco de aplicar Às vezes colocar um diluente ali pra dar uma Uma quebrada, fica melhor E essas aqui são bem aguadas Bem fáceis de aplicar Tá? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês Como que eu faço pra aplicar essas tintas Que na verdade é tão fácil Até mesmo quanto a sombra, né? É bem parecido até o estilo da aplicação Ó, então eu vou começar pintando essas pecinhas aqui Com o marronzinho um pouco mais escuro Então a aplicação, né? Passar uma vaselina Mas é simples, né? É como se estivesse aplicando um preto mesmo Começar por esse, ó E aí E aí Essa tinta suja um pouquinho, tá? Tinta suja um pouquinho, tá? Tinta suja um pouquinho, tá? Tô usando uma Magno de Fins aqui. Vamos lá. Tinta suja um pouquinho. 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 Vamos lá. 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 o amarelo já dá uma acendida já né contraste com o marrom agora eu vou vim com o amarelo nessa parte também ae 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 agora mais uma vez eu vim com o canário que é fazer um degradezinho aqui nas pontas agora para dar uma acendida aqui no próprio amarelo ouro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuar com a amarela aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.